Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Um bom dia pra você. Hoje, dia 14, né? De dezembro de 2022. Finalmente o dia em que saiu oficialmente a versão de nova geração para The Witcher 3. Sendo uma atualização que também está disponível, tá? Pra geração passada. Contendo as armaduras novas, as armas novas. Alguns recursos novos. Visualizações novas de trajes dos NPCs. Missão nova. Bastante coisa ainda está na versão da geração passada. Vocês só não vão ter câmera nova. Não vão ter o Ray Tracing, o 60 frames. Mas tem pra todo mundo, tá? Eu fiz um... Cara, eu estou muito cansado, velho. Ontem eu fiquei até madrugada fazendo o vídeo que vocês viram aí da atualização, né? No PlayStation 5. E eu vi que tem bastante gente ainda com dúvida, com problema. Sobre os problemas de perder save. Sobre os problemas de crachar o jogo. Isso aí, infelizmente, eu não sei, né? Como te ajudar, né? A gente vai ter que esperar se disse e pronunciar e tal, né? Mas, galera, quem está com dúvida sobre como atualizar a versão de disco é exatamente o que eu mostrei naquele vídeo, tá? Basicamente, com o jogo da versão de PlayStation 4 atualizada, você vai em Minhas Recompensas, conecta no GOG, abre o jogo, dá uma meia volta lá com o Garrett lá e faz um save, beleza? Fez esse save com a versão 4.0 já instalada ali, mesmo no PlayStation 5, estando com a versão de PlayStation 4, ele vai mandar para a nuvem, para o GOG, entendeu? Depois você entra no jogo atualizado, certo? Ou atualiza ali, de acordo com o que eu mostrei no vídeo, onde você acha ali na PSN. É horrível mesmo, tá? É chato, mas vai lá, atualiza. Você vai, conecta no GOG no jogo atualizado de PlayStation 5. O seu saves vai aparecer, pelo menos várias pessoas, eu fiz assim, deu certo, várias pessoas fizeram assim, deu certo, mas eu sei que tem gente que está fazendo também, que não está dando certo. Tenha certeza que você está fazendo exatamente o que eu estou te falando, beleza? Se ainda assim não der certo, a gente vai ter que esperar um posicionamento da CD, tá? Galera, eu quero tirar uma dúvida junto de vocês. Eu nunca joguei The Witcher no PC, mas eu tenho ele aqui, de uma vez que ele foi dado de graça, sei lá, está aqui, tá ligado? E o que eu vou fazer? Eu vou tentar, né, eu quero ter a certeza de que o save do meu PlayStation 5, que está lá no GOG, não vem para a PC e vice-versa. A gente vai fazer esse teste juntos. Obviamente eu vou fazer alguns cortes aqui e ali, porque demora a instalação, né? Mas eu vou fazer a instalação do jogo no PC pela primeira vez. Ó, vou colocar aqui, deixa ele instalar. Beleza. Manda bala, deixa ele instalar lá para a gente ver, né? E aí depois que ele terminar, eu vou conectar, eu vou acessar o game, tentar conectar no GOG dele. E como eu já tenho saves no GOG, né? A questão é exatamente essa. Saber se o meu jogo de PlayStation 5, o meu jogo de console, o meu save, vem para a PC. E se ele vir, as alterações que eu fizer no PC vão para o GOG e eu consigo restaurar no PlayStation 5. Será? Eu sei que vocês estão me perguntando pra caramba isso aí. Eu falei, mano, então deixa eu fazer um vídeo logo e a gente já descobre isso na prática juntos, né? Então, bora lá. Ó, galera, atualizou. Tá mostrando aqui, atualizado e tal. Vamos lá. Vamos abrir o negócio, vamos ver. Aí eu acho que eu vou ter que conectar na GOG, né? É isso aí. Vamos ver se esse save... O que funciona? De PlayStation para Xbox, eu estou ligado, né? Agora vamos ver PC, porque muita gente está perguntando. Eu falei, ah, mano, vamos testar então, né? Vamos ver se muda alguma coisa, se funciona alguma coisa. Vamos ver qual é que é. Ah lá, ele já pede, né, para você logar no GOG agora e eu vou logar. Tem algumas recompensas aqui. Galera, eu nunca joguei no PC. É a primeira vez, tá? Ó, no Minhas Recompensas, já apareceu, né? Aquele traje novo, a carta aguente. Bonitinho. Ó, isso aqui eu não lembro, não. História em quadrinhos. É, realmente não conhecia, não. Mas depois eu vou ler bonitinho. Vamos lá, vamos lá para o jogo. Vamos para o jogo, jogar. DirectX2, ok, jogar. Tem agora abrir o normal. Aí, ó, 4.0, beleza. O jogo foi atualizado, ok. Tá, sim, concordo. Caras. Mano, meu save está aqui. Funciona! Funciona! Mano, que lindo isso aqui. Funciona! Funciona, deu certinho. É um save que eu fiz no PlayStation 5. Agora ficou bom, mano. Mano, galera, vocês vão poder jogar em tudo, em tudo, tá confirmado, mano? Cross plataforma entre consoles e PC. Deixa eu carregar, que eu não tenho SSD, tá, galera? Deixa eu carregar, é que eu não tenho SSD, tá, galera? Vamos lá. Mano, tá aí! Nossa, tá pesado! Tá pesado! Tá pesado porque minha máquina não é aquelas coisas, né? Mas, pô... Deu bom, cara! O bruxo não é tão desagradável. Deu bom! Tá com... Com certeza tá com o Ray Trace, tá com o Diabo A4, né, mano? Aí... Eu não sei, galera. Eu não sei os comandos aqui. Eu nunca mexi. Nunca mexi no PC. Mas deu bom. Nossa, deu muito bom, cara. Tá funcionando, galera. O que eu posso dizer pra vocês é que... O... 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 O cross plataforma, né? Ele funciona... Mano, sai daqui. Ó. Depois eu tenho que ir sem controle ainda. Fica pior ainda, mano. Sem controle eu apanho demais. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que funciona, velho. Funciona, tá? Então, assim, se você tava com medo de... Ah, Calil, eu jogava no PC e tal. É... E vai funcionar o meu save no console? Vai, tá? A prova tá aqui, beleza? Pra entrar a gente viu que tem que logar na conta GOG. Então, provavelmente você já jogava logado na sua conta GOG. Então, seus saves estão todos na nuvem, né? No seu login e tal. Ó, quando você entrar no console, beleza? Quando você for jogar no console, você vai ter a opção lá no menu Minhas Recompensas. Entra no Minhas Recompensas. Ele vai pedir o mesmo login do GOG. Loga! Feito isso, já é pra aparecer os seus saves. Foi o que aconteceu aqui. Só que o inverso, né? Se eu fizer um save aqui agora, eu vou conseguir resgatar no PlayStation 5. Então, galera. Deu bom. Beijo no coração. Sucesso. Dê um trocado pro seu bruxo sempre. Vamos que vamos. Qualquer dúvida, né? Vocês vão comentando aí. Mas tá comprovado. Meu save veio através do GOG. Do console pro PC. O inverso, com certeza, é a mesma coisa. Show. O inverso, com certeza, é a mesma coisa.